Praça Nova ali, se eu achar, a gente vai, se não sai, a gente retorna, certo? Os meus filhos, os meus filhos, os meninos estão com o rádio, estão com o batedor, eles que estão segurando o seu corpo, por favor, beleza, a gente faz ordem deles, viu? É, andamos dois a dois, buraco a fita, não precisa carreira, nós vamos passear, não precisa carreira, certo? Branco está aí para dar apoio, né, Branco? Então, nós vamos pegar a estrada, Viagos com Filha, Santa Casa, Minueira, vamos descer pela estrada do Frio, ok? É, quem vai puxar hoje é Miriam, Miriam e Rodrigo, eu vou pedir para o paredão de casais, Eduardo, Branco e Rodrigo, eles também, os demais estarão no batedor, viu? Vos nossos amigos, o novo ele vai estar filmando lá, ajudando pra filmar, ajudando por aqui, vamos olhar junto, Pai Nosso que está no céu, gratificado desde o vôso nome, venha a dor de vossos reis, seja feita a vossa vontade, assina a terra como o céu, perdoar nossa ofensa, assim, como a nossa ofensa, Não deixei sua impressão, mas não vou lá Seja bem-vindo ao novato, também vem de bicho Tem um grupo lá pisado, viu? Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra geral Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama! Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra geral Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Chama, papai, vá! Os amigos travassando, lavando tudo! Você tá achando que eu sou chique, velho Mas chega, gosta aí, depois esquece Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero um passinho debochado A pisadinha, a debochada É o da aventura Tá espanando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito É que paga meu boleto, é? Eu te incomodo, não desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabe luxar Se não gosta de mim Do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É o do meu jeito debochado É o do meu jeito debochado Algum psiquiatra que esteja nos assistindo Por favor escreva pra nós Dando alguma orientação De que maneira a gente lida com esta criatura Algum psiquiatra que esteja nos assistindo Por favor escreva pra nós Dando alguma orientação De que maneira a gente lida com esta criatura Essa que é a nossa realidade Quem quiser chamar de modinha Que chame, irmão Mas tá ligado que aqui Só faz isso aqui quem gosta Quem cuida, quem ama A gente faz isso aqui porque a gente gosta A gente não tá aqui por obrigação Tá ligado? Isso que é a diferença Essa que é a nossa realidade Quem quiser chamar de modinha Que chame, irmão Mas tá ligado que aqui Só faz isso aqui quem gosta Só quem cuida, quem ama A gente tá aqui porque a gente gosta A gente não tá aqui por obrigação Tá ligado? Isso que é a diferença Algum psiquiatra que esteja nos assistindo Por favor escreva pra nós Dando alguma orientação De que maneira a gente lida com esta criatura Aí eu pergunto a vocês Tem que inventar? Tem que inventar um negócio desse Tem que inventar um negócio desse Pelo amor de Deus Tem que inventar um negócio desse Rápido, eu não quero morrer Não morre nada Eu tô morrendo O que você sabe O que você sabe Obrigado meu apoio E bater não é top Eu vou parar aqui no prédio, viu? Tirar na frente A minha filha tá empurrando A minha filha correta Ok, eu vou parar Bora 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 Paulista É nóis Valeu Capitão Bora Bora Vamos que vamos. Bom que não é fatão. Bom que não é fatão. Bom que não é fatão. Não veio? Não veio. É isso aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.